Oi, queridos e queridas, bom dia. Antes de eu começar o vídeo, eu quero agradecer a cada um que está chegando no meu canal. Seja muito bem-vindo de coração. Quem está aqui já mora no meu coração. Minhas queridas, não esquece de compartilhar, curtir meus vídeos. E esse dia eu não estava pondo vídeo porque eu gripei demais da conta, minhas queridas, demais. Eu não estava aguentando nem respirar direito e aqui está um sequidão, uma poeira. E mesmo assim eu estava fazendo crochê, minhas queridas. Esse aqui é o jogo... Vocês sabem aquele jogo rosa que eu tenho? Eu estou fazendo um de encomenda. Olha para vocês verem aqui, Chicozinho. Antes de pregar esse, esse fica tão feio, né? Ainda tem que pregar, fazer o bico, fazer a fitinha. Minhas queridas, ele fica desse jeito. Vocês olham lá no meu canal, vocês vão ver o meu na minha mesa. Então isso aqui, ainda tem que fazer muita coisa nele ainda. Tem que passar o bico. O bico vai ser rosa. Aqui vai ter as fitinhas rosas. Então eu já fiz duas partes. Aqui, ó. Eu fiz uma, duas. Então é para cinco cadeiras. Então eu já fiz esse aqui. Então que ficou Chicozinho, a hora que terminar, minhas queridas, que ele fica perfeito. Mais duas... Já fiz duas de cadeira, que é o de encosto das cadeiras, né? Então esse aqui é o encosto das cadeiras. Então eu já fiz duas. Elas da sexta, a gente não pode errar nenhum pontinho, não. Se eu errar, minhas queridas, eu desmancho e faço tudo de novo. Então esse daqui já é... Olha o que vocês verem. Esse aqui é de duas cadeiras, que eu já fiz. Ainda tem que fazer o bico e passar o lacinho. E aqui, minhas queridas, eu fiz o caminho de mesa. Olha que lindo. Já passei o bico, ó. Esse aqui só falta eu passar a fitinha. Ele ficou grandão. Eu não vou esticar ele aqui na mesa, porque ali, ó, tem almoço aqui. Eu estou esperando gente para vir almoçar. Nem tirei as panelas. Então, minhas queridas, perfeito, ó. Está vendo? Ele é grandão. Depois eu vou mostrar para vocês. Aí, depois eu tenho que esconder as fitinhas. Então, ele é grande. Ele está drobado, ó. Ele é bem grande. Depois eu vou esticar na mesa, que não teve jeito de eu esticar. Agora, ele aqui, só falta passar o... Pó a fitinha. Tem uma fitinha de amarrar aqui, minhas queridas. Engraçado, né? Eu gosto de fazer meus crochés com ponto bem apertado. E a menina que eu estou fazendo isso aqui, ela pediu para mim fazer com ponto mais bambu. Dizendo que eu acho mais bonito. E eu acho mais bonito é com o... Aqui está dando onda, é porque eu forro aqui, minhas queridas. É porque tem aqui o plástico, está vendo? Está com onda. Porque esse plástico é muito velho. Então, agora está criando onda. Aí, eu ponho e crio a onda, mas ele fica retinho. E aqui, minhas queridas, eu peguei... É para vocês verem, ó. Falta o bico. O bico é igual esse aí, ó. Falta o bico. O bico. E a fitinha. Você já vai pregando ele com o bico. Vai costurando com o bico. Fica perfeito. Olha aí no meu canal o jogo. Eu tenho um jogo desse. Ela viu no meu canal. Ela falou... Cátia do céu, eu quero um jogo igual esse seu, Rosa. Ele é perfeito. Essa flor é a flor caracol. Minhas queridas, eu uso a plêmio. A plêmio é a melhor linha que tem para mim. Ela é mais cara, mas eu uso a plêmio. É essa que eu estou fazendo as flores e passando o bico. E essa aqui também é a plêmio, é a verde. Eu gosto... E essa linha branca é a barroca... É a barroca, não. A soberana. Eu amo trabalhar com a linha soberana. Porque, ó, já comecei outro, ó. Tá vendo? Meus pontos é tão apertado. Aqui tanto que é apertado, ó. Então, você vai fazendo e vai arrumando. Porque já é ponta cadeira. Então, eu já fiz para duas cadeiras. Do jeitinho que ela me pediu. Apertado. É bambus ponto. E os meus eu gosto de fazer... Até hoje, eu não vi ninguém falar para mim que gosta de crochê com ponto bambu. A primeira. Dizendo ela que acha mais chicôzinha, mais bonita. Olha tanto que essa flor é perfeita, minhas queridas. Eu amo essa flor, ó. Eu tenho um jogo com a flor caracol. Mas eu gosto é dessa daqui. Não, com a flor caracol. Essa aqui é a catavento. Ela é perfeita. Então, é de cinco cadeiras que eu vou ter que fazer. Eu gosto de começar anos grandes. Já fiz o caminho de mesa. E aí, depois eu vou falar para vocês no vídeo quantas linhas que eu gastei. Dessa aqui, da verde e da barroco, para fazer um jogo de cinco cadeiras. Então, a mesa dela é qual tamanho da minha? Eu medi na minha. Porque quando vai fazer o caminho de mesa, tem que medir. E quando for fazer o uso das cadeiras, tem que medir nas cadeiras. Porque tem cadeira que é muito alta. As minhas não é alta demais e nem baixa demais. Então, eu medi a medida que ela mandou para mim. É a mesma medida da minha cadeira e a mesa. Aqui você não pode errar nenhum ponto, minhas queridas. Se errar, o quadril não fecha. Então, o vídeo de hoje é esse. Tudo que eu for fazendo, eu vou mostrar. Porque vocês pedem, Cátia, mostra seus coxé para mim, Cátia. Porque eu amo. Eu estou fazendo. Tem muitas seguidoras, minhas queridas. Que está fazendo crochê da casa todinha igual o meu. Rosa. Pergunta se eu não importo. Eu não importo, minhas queridas. Vocês podem fazer igual o meu. Que eu não importo. E aí, vocês me seguem lá no meu Instagram. Mesma fotinha. O mesmo nome. Eu pus para ficar melhor para vocês me acharem. Lá no meu Instagram. Vocês vão me seguindo. Eu ponho muito vídeozinho lá. Põe vídeo aqui também. Mas vocês vão compartilhando. Curtindo meus vídeos. Porque vai ter sorteio, minhas queridas. Quem não curtir, não compartilhar e não me seguir no Instagram e aqui, não vai ganhar. Então, vocês escrevem. Porque vai ter muito sorteio de muita coisa bonita. E eu fico muito feliz. Porque vocês falam para mim. Cátia, vocês... É uma inspiração para mim. Depois que eu conheci seu canal, eu garrei fazer crochê. Eu não tinha nenhum crochê. Eu estava com depressão. Eu melhorei. Minhas queridas, eu prefiro ficar o dia inteiro em casa fazendo crochê. Do que ficar na rua fofocando. Ficar na rua ocupando a mente com coisa errada, né? Então, a gente estando trabalhando, estando em casa. Eu nem gosto de sair de casa, minhas queridas. Tem dia que eu vejo minha rua, a hora que eu vou pôr meu lixo lá fora. Eu amo ficar aqui em casa cuidando dos meus trenzinhos fazendo crochê. Então, minhas queridas, vocês me pediam, Cátia, faz um vídeo a uma hora contando. Em quantos anos que você começou a fazer crochê, minhas queridas? Eu já falei em vários vídeos. Eu comecei com 12 anos devido à precisão. Aí, garrei fazer... Fiz muito para os outros. Fiz muito para mim. Estou fazendo ainda para mim. Então, direto eu faço para mim. Então, vocês não esquecem de curtir, compartilhar meus vídeos. Não, vamos ajudar a Cátia e a Escosa em chegar a um milhão, minhas queridas. Porque um jogo de coxa, qual eu vou fazer, ninguém não faz sorteio. Não, só eu mesmo. Mas vocês têm que ajudar a chegar a um milhão. Para vocês terem um joguinho na casa de seis. Minhas queridas, eu não gostava de rosa, não. Aí, duas seguidoras falaram para mim fazer rosa. Eu estou apaixonada em rosa. Tanto que eu estou amando rosa. Olha que lindo, que perfeição. Imagina a hora que eu pôr a fitinha nele. Eu estou amando. Então, minhas queridas, o vídeo de hoje é esse. Então, eu falei, não gravei vídeo, porque eu ainda estou muito gripada. Mas a gente não pode parar, né, minhas queridas. Pelo menos alguma coisinha a gente tem que fazer. Então, minhas queridas, o trabalho é com linha boa. Porque tem essa aqui, que é da Premium. E tem a Barroca Multicolor. A Premium é mais cara. A Multicolor é mais barata. Já trabalhei muito com a Multicolor também. Essa Premium, ela dá mais brilho. E ela é uma cor mais viva. E não desbota de jeito nenhum. A Multicolor Premium também não desbota. Só porque ela é mais embaçada. E essa é a cor viva. Então, eu quero mandar um beijinho no coração de todo mundo. Fica todo mundo com Deus. Não abandona a Catinha Chicosinha. Curte, compartilhe meus vídeos. Vai no meu Instagram. Porque quando eu for fazer o sorteio, vai ser aqui no canal primeiro. Depois dos dias que eu vou jogar no Estragão. Então, vocês têm que me seguir aqui. Compartilhar e curtir. Depois eu vou fazer um vídeo explicando direitinho de novo. Vocês não me abandonem, minhas queridas. Que eu não abandono vocês. Eu mando um beijinho no coração de todo mundo. Fica todo mundo com Deus. Para tudo quanto é país, estado. Não vão me esquecer. Pedir adeus para o povo do Rio Grande do Sul. E eu tenho seguidores e seguidoras lá. Fico muito feliz. Eu peço a Deus por eles todo dia. Pelos animais também. Porque eu amo animais. Para eles conseguirem a casinha deles. Ter o lar deles. Eu peço e oro para eles todo dia. Então, vai um beijinho no coração. Para todo mundo do Rio Grande do Sul. Vocês podem ter certeza que vocês moram no meu coração. E os animais também. Porque, meus queridos do céu. Eu entendi que eu choro de dó das pessoas e dos animais. Eu amo animal demais. Eu cuido tanto dos meus. Eu fico com tanta dó daquilo, tanta de animal lá. Tadinho. Ah, isso tem que entregar na mão de Deus. Só Deus para ter misericórdia de nós.